Você está ouvindo? Para quem está de quarentena, está bom, né? Para um país que está de quarentena, está top. Miseira. Tamo junto, cambada. Canal Clodestiro, Tchero. Olha só que furduns. Esses containers aqui, eles carregam umas bolinhas de plástico. Interessante o negócio que tem dentro aí. Olha só que legal. Pura bucha. Quinhas para sete, já era para mim estar lá no cliente, já pegando a... Pegando meu trailer, né? If you can't see my mirrors, I can't see you. Ou seja, se você não pode ver os meus retrovisores, eu não estou te vendo. E agora eles começam a mandar mensagem, né? Perguntando aí que... Mais ou menos que hora, mais ou menos que hora. Ou seja, se você não pode ver os meus retrovisores, eu não posso te ver. Se você não está vendo os meus retrovisores, eu não estou te vendo. Aí o cara chega de trás de um Mercedes novo, fica olhando e fala assim... Cadê a merda do retrovisor, então? Cadê o retrovisor desse negócio que não está ali? Está só com aquelas orelhinhas ali para fora. Que lugarzinho mais fela da mãe, viu? Nossa senhora. Lá na Itália, na época que eu estava lá, o lugar ruim lá era o Apenino, né? Que era aquela antiga estrada para subir entre o norte, que liga o norte e o sul, né? A famosa A1 lá. Agora fizeram lá uma parte nova. Ficou show de bola. Eu filmei até lá, a última vez que eu fui para a Itália, eu filmei lá. Reduziu bastante o tempo de viagem, né? Agora corta tudo por debaixo de túneis, né? Ficou show de bola agora. Mas ali tinha acidente pra caramba de caminhão, viu? Muito mesmo. É muito neguinho que morreu ali. Lá vai mais mensagem. Acima das montanhas, cheio de curva e tudo mais ali, ali foi foda. Aí fizeram a parte nova. Toda cheia de túnel. Reduziu o tempo ali de quase meia hora, né? Pra quem vai de carro. 15 minutos, meia hora. Mas é um ponto importante ali, né? Que liga o norte e o sul. Melhorou bastante. Aqui quando eu mudei pra cá, ele tinha falado que ainda tinha na época que eu vim, tinha as barreiras ainda, né? Os caras tinham que parar lá, apagar e pra prosseguir, né? Aí era um absurdo aquele ali, né? Que aqui todo santo dia era muito trânsito, né? Mas muito trânsito. Aí tiraram as barreiras e fizeram o negócio eletrônico, né? Ou seja, a leitura de placas, né? Vai pro de baixo, você vai lá e paga online. E melhorou alguma coisa? Nada. A mesma bosta aí, ó. O pessoal achou que ia melhorar a questão dos tanques, né? Que eles seguram ali os caminhões tanques ali pra passar. Que aí de vez em quando eles fecham ali alguns minutos, né? Vamos falar. Não muito tempo, mas... Pra passar os caminhões tanques, né? Que aí os tanques vão ser escortados por debaixo do rio. Mas se o lado de lá tiver um pouquinho de fila, eles ficam abrindo e fechando o semáforo. Porque aí segurou o trânsito lá de cá. Ou seja, é... É um daqueles pontos importantes, né? Que ligam entre o norte e o sul. E aqui, por mais que eles... Sei lá, mexam aí, parece que não... Não tá dando muito resultado, né? O trânsito aqui é muito intenso. O trânsito aqui é muito bom. Não, cara. Vambora. Ah, não. Sai fora, bicho. Sai fora com essa bosta da minha frente. Você é louco. Uma coisa que não é pra ficar de trás é bitoneira e caminhão caçamba. Tchau. 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 Aí, voltando lá no assunto do vídeo, né? Se vocês prestaram atenção aí, ó... É mais caminhão, cara. Olha o tanto de caminhão que tem. Apesar que a gente tá de... Ainda tá nos famosos lockdowns. Tem bastante carro ainda, mas... Tem bastante carro ainda, mas... Se você for ver aí, ó... Olha só o tanto de... De... O fluxo, né? De veículo... Como dizemos aqui, né? Veículos comerciais, né? Caminhões. Aí, volta naquele assunto de novo lá, né? Tá parado o cara, veio lá de baixo. Tá parado no trânsito aqui. Tá perdendo tempo. Tá, né? Tá queimando o horário dele. Aí, ele passa pro lado de lá. Consegue passar pro lado de lá. Vai procurar um lugar pra parar. Não tem. Encosta na beira da estrada e a polícia vai te multar. Tem uma vez, anos... Alguns anos atrás, né? Não, anos atrás, não. Quando eu tava na TNT ainda, né? Eu tava... Acho que tava no DAF. Acho que tava no DAF ainda. Eu tava vindo de Maidstone. Subindo lá pra cima, lá, né? E tava mais ou menos esse tipo aqui, né? Tudo parado, enfileirado aqui. Eu joguei ele pra acostamento e fui fazer a pausa. Eu sentado aqui, só escutei o cara batendo na porta aqui. Eu tava até gravando. No dia eu tava gravando. Acho que eu só filmei o policial saindo daqui e vamo pra lá, né? E chegou aqui, deu uma pancada na porta aqui que eu assustei. Tá fazendo o que, caralho? Tô parado, porra. Não posso andar mais, hein? Sai, 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 sai. Tem que sair daqui. E eu nem tava obstruindo a faixa de emergência, hein? Que tinha uma faixa de emergência e tinha tipo uma entrada, assim, né? Acho que de uma, sei lá, de uma fazenda, não sei o que que é aquilo lá. E eu joguei o caminhão ali, né? Ou seja, não tava obstruindo. Aí depois entrou mais um romeno na frente, um espanhol. Foi enchendo de caminhão, né? Só que onde eu tava, não tava obstruindo nem o lugar normal aqui, né? A faixa normal, nem a faixa de emergência, né? Então, tava livre, né? Claro, o cara veio aqui e me deu uma comida de rabo daquelas violências. Falou, se eu não tirasse o caminhão na hora dali, ia tomar multa, né? E faltava ali, acho que, dois minutos, parece. Dois ou três minutos pra acabar os meus quarenta e cinco, né? Aí eu falei assim, caraca, se eu mexer o caminhão aqui agora aqui, eu vou perder quarenta e cinco minutos de pausa, né? Aí eu desci do caminhão, fui lá, mexi nos tubos de ar e puxei o freio dela, né? Voltava aqui em cima, aí mexi o caminhão, né? Ela ficou travada, né? E ele, tá fazendo o que, porra? Mexe, tira esse caminhão daqui, mano. Tá travada essa porra, não sei. Foi uma discussão violenta ali, né? Se eu vou perder meu tempo, quarenta e cinco minutos, aí tem que fazer tudo de novo. Foi aqui nessa parte da M25 aqui, só que lá atrás, lá onde a M20 entra com ela aqui, né? Ó, o cara me deu uma penteada violenta, viu? Tá louco, ficou doido comigo. Eles colocam umas viaturaszinhas bem aqui pra trás aqui. Aí os caminhão que vai descendo, né? Os caminhões estrangeiros, principalmente com os caminhões estrangeiros, né? Eles entram na frente. Acho que aqui vai ter uma aqui também, assim, ó. Eles ficam muito aí. Eles entram na frente, liga a luzinha, né? Escreve lá, follow me, pra seguir eles, né? E leva aqui pra esse parque, aqui, ó. Ali dentro, ali, ó. Até tem um lá encostado, lá. Da XP, ó. Ou seja, aqui tinha as barreiras tudo, né? E tiraram aí, colocaram as câmeras, tudo mais, pra ficar legal, né? Ficou bonitinho, arrumadinho, ó. Mas não resolveu nada. Semáforo aí, muitas vezes, eles começam a fechar. Fecha o lado de lá, por causa de onde está o semáforo. Do outro lado de lá, tem uns tanques, né? Pra deixar eles passar aí. E aqui, cada... Cada... Segundo, né? Não vou falar... Nem minuto, não, né? Cada segundo, você segurar o trânsito um pouquinho aqui, ele vira uma... Uma bolsa pra trás. Último vídeo lá, que eu tava falando o negócio da Amazon lá, né? Que o pessoal teve muitos aí, que comentou. Não é, volta aí pro Brasil, velho. Volta aí pro Brasil. Volta aí pro Brasil, tá? Vem dirigir aqui no Pantanal. Vem dirigir aqui na BR-153. Meu Deus do céu. Tem uns caboclo, se falar com eles e falar com as minhas bolas, é a mesma coisa, né? Falar com certos caboclo aí, falar com meus ovos, o resultado é o mesmo. É o mesmo, tem jeito, não. Infelizmente, tem muitas pessoas que... Não todas, né? Graças a Deus, mas... Tem muitas pessoas que gostam da... Das mentiras que conquista, né? Não da verdade que ofende. Tava vendo um rapaz lá que... Conhecido, não vou falar o nome de nada não, porque... É conhecido lá da Itália, né? Eu já vai pra... Cheguei aqui em 2013, né? Não, em 2003. Então já vai pra... 17, quase 20 anos, né? 17 anos já que eu tô aqui. Quase 20 anos já. Muita coisa a gente aprende, né? Aí eu vi o pessoal, o cara chegando, né? Lá na Itália, lá, né? Aí comprou uma BMWzinha velha lá e... Comprou uma moto e... Tá lá ostentando, né? Facebook e tudo, né? Cheguei aqui, ó. Tô andando de BMW. Já tô de moto não sei o que. Um AMT, não sei o que lá. Acho que era 07, 09, não lembro. Ou seja... Pelo que eu sei... A moto, ele quase não sai nela porque não tem seguro. E seguro na Itália é muito caro. Principalmente pra quem não tem... Pra quem não tem... Pra quem nunca teve seguro lá. Então é caro. É muito caro. Se você comprar carro de uma certa cilindrada e potência lá e tudo mais lá, você paga o valor mais alto. Na Itália tem muito... Aqui, aqui ainda... Eles olham os acidentes, né? Se você tiver muito acidente e tudo mais... Obviamente, você paga mais de taxa nos carros a diesel e tudo. Na potência do carro também, geralmente, dá uma variaçãozinha, mas... Assim, eles olham muitas coisas aqui, né? A sua idade, né? A potência... A potência não tanto, mas... O tempo de seguro que você tem, se já teve acidente, nem nada. Lá na Itália, eles olham muito a potência do carro. Quanto mais potenciado for o carro, mais você vai pagar de seguro. Se for considerado um carro, tipo, sei lá, semi-esportivo ou esportivo, você vai pagar o top das mais caras que tem de seguro, né? Lá eles raciocinam assim. Aí você chega lá e não tem histórico de seguro nem nada, e compra uma porra na BMWzinha, um 2.0 lá e tudo mais, você vai gastar uma caralhada de dinheiro, cara. Aí o cara escolhe entre pagar o seguro da moto ou do carro, porque o cara não tem o dinheiro pra pagar todos os dois. E tá ostentando, e o pessoal... Aí, não tem nada aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Aí, ó, nada. Foda, viu? O trânsito é do lado de lá, ó. E tá ostentando. E tem lá, e você vê pessoas, cara, que tá assim, nossa, cara, que que é isso, pô? Sucesso, meu brother, não sei o quê. Comprando aquela imagem ali, né? Tipo, cara, tipo assim, aí quem já tá aqui muitos anos, quem já tá aqui, já sabe como é que é, já... Fica olhando aquilo ali, eu falo assim, gente, como é que o povo é besta, hein? Nós estamos em 2020, né? Ano de pandemia, tudo mais, né? Aconteceu... O mundo tá pra acabar já, e até hoje tem pessoas que acreditam nisso, né? Ou seja, aí se você chegar lá e fazer um vídeo, ou falar em cima daquilo ali, e falar assim, cara, não é assim, mas é assado. As pessoas vão falar que você é invejoso, que você é isso, que você é aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Muitas das vezes você fica calado. Eu vejo direto vídeos assim, né? Ó, tô andando nisso, tô ganhando aquilo, tô não sei o quê, tô não sei o quê lá. Pô, top, cara, fica pra você. Mas não, né? Aí tem muita coisa que você vê que é furada, tem aquelas coisas que você fica olhando assim, cara, que furada, velho, que mentira, bicho. Que mentira. E tem pessoas que compram aquilo ali, né? Compram aquela ideia ali e acham que é o certo, e se você falar mal, você é invejoso. Mas como se diz, o buraco é mais embaixo. E tá lá, né? A moto dentro do estacionamento, de vez em quando ele põe na porta de casa ali, porque se a polícia te pegar sem seguro aqui, você tá ferrado, né? Você tá fudido. Segura é muito caro. Tem a moto, tá lá, tá, a moto tá lá. Mas não tem seguro pra andar na moto. Porque ele tem que escolher entre o carro e a moto, né? Pagar os dois e não consegue. E é um desses que eu tava falando aqui. Esse é um dos motivos que na Itália, a população toda vai aí com panda, palio, punto, polo. Tudo carrinho pequenininho, né? Tudo carrinho de mil cilindrada, carro de baixa cilindrada, porque é mais barato, né? Aqui você ainda vê muito carro bom ainda, esse carro grande, né? Carro potenciado aí, mas... Lá é só quem tem mesmo, né? Ou quem quer gastar, né? Porque senão o seguro é caro. A não ser que você more lá há muitos anos, né? Você fez o seu histórico de seguros, você consegue pagar um valor mais baixo. Eu pagava bem baixo o valor, né? Mas se eu, com o carro que eu tinha, eu tinha um Chrysler lá, né? 2.0. Se eu fizesse de começo assim, ia ficar uns 3... Quase 4 mil euros, né? E eu pagava... Acho que era 500 por ano. Que já tinha antes, já que eu tinha seguro, tudo mais lá. Então, o último carro que eu tive lá, né? Eu pagava pouco. 500 euros, 400, 500 euros por ano. Mas o mesmo carro, sem o histórico que eu tinha, ia ficar uns 4 mil. 3, 4 mil, né? Caro, mas muito caro. Mesma coisa daqui, né? Fora. Mentiras que conquistam. Muitos gostam. Muitos adoram. Aí vende tudo que tem. Vende a casa, vende o carro, vende tudo nessas coisinhas que tem. Vem pra cá e chega aqui, se fode. Pô, fiz uma burrada, velho. Porra, o vlogueiro lá falou que ia ganhar... Ia rachar o cu de ganhar dinheiro. Como o famoso aquele que virou até deputado lá, o cara dos Estados Unidos, né? O cara maior trambiqueiro que tinha, velho. Dava pra ver. Era evidente que tava na cara aqui lá, né? Mas e o tanto de gente que defendia aquele cara? Agora virou deputado. O povo não só tomou no cu com os vídeos e tudo mais aqui ali. Gente que mandou dinheiro pra ele, só tomaram no cu lá. Não, ainda foi lá e votou no cara ainda. É incrível, cara. É incrível. É incrível. O cara virou deputado. Tava lá nos Estados Unidos, lá falando que tinha empresa, que tinha um caralho a quatro lá, que vendendo lá mil maravilhas. Muitos foram pra lá e se fuderam, velho. Se fuderam. Aí os que falavam... Fazia vídeo em cima daquilo que ele falava mal dele lá, né? Falava mal não. Contava o que que é. Falava, ó, aqui não é assim não, velho. Aqui não é assim não. O buraco aqui é mais embaixo. Todo invejoso, todo invejoso. Tá tirando o cara. Só porque o cara tá bem e você tá na merda aí, não conseguiu crescer, você é invejoso dele. Aí depois que a casa caiu lá, todo mundo viu, falou assim que quem falou mal antes tava certo. E aquele cara lá chupou o dinheiro de muitos por aí. Verdades, mentiras que conquistam, né? Mas as verdades que fazem mal, ninguém quer escutar, não. Ninguém passa na peneira ali, né? Falava assim, eu vou dar uma peneirada nessas informações aqui pra me ver, assim, porque esse negócio tá meio estranho, né? Não concorde comigo. Analisa o que eu tô falando, pega aquilo que é útil, né? E o resto que não for útil pra você, descarta. Ó, escutei uma ideia legal ali, mas eu não concordo com essa. concordo com aquilo, eu discordo nisso aqui. Pessoas inteligentes fazem assim, né? Escutam mais e falam menos. Mas muitos não querem nem escutar, já vai lá e comenta. Volta pro Brasil então. Ah, tá aí, não sei o que. Ah, mas não sei o que lá. Ah, você é invejoso do outro. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, vai aqui. Ah, vai isso, não sei o que. Vem pra cá. Vem pra cá, ué. É o que eu falo aí, eu falo pra alguns aí, né? Quando o cara faz, você vai, bicho, ó. Terra da Rainha tá aberta aí, ó. Tia Beth tá aí pra te receber. Um tapete vermelho lá no Hitro. Faz as malinhas, vem cá. Vem pra cá e faz melhor. Chega aqui, faz documento, tira suas carteiras, faz tudo que é preciso, compra a sua casa, compra a sua BMW, compra isso, compra aquilo. Chega lá e toca o terror aí, velho. Vai lá, faz melhor. Quero ver. Ô, você não conhece ninguém que faz um documentinho falso aí, não? Fazer um documentinho falso aí pra mim, eu não tô conseguindo fazer documento, cara. Achei que ia ser fácil, mas não é. Não, vai lá e faz aí. Aprende a língua? Não, eu sou fluente no inglês, chega aqui e não fala porra nenhuma. Eu sou fluente no italiano, falo italiano pra caralho, porque meus avós eram italianos, não sei o quê, não sei o quê, não sabe nem italiano, não tinha nem porra de avô, nem nada. Porra de nada, 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 nada. Fala inglês bem pra caralho, chega aqui e não fala porra nenhuma e não entende nada também. Humildade, meu. Caralho, você não sabe o que é humildade, né? Fala assim, ó, não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. Não sei. Normal. Ninguém tá sabendo tudo. E eu não sei. Como eu falei em outro vídeo, já tem 12 anos, né? Comecei em 2008 no caminhão. 12 anos já que eu tô no caminhão. E eu, tem muita coisa que eu não sei. Os caras vêm me ofender aí porque eu não sei onde é que é o afogador do 112, velho. E eu nunca dirigi uma porra do 112. Porque o que que tem de feio nisso, né? Fala assim, ah, o cara não sabe onde é o afogador de 112. Quem é que subiu na porra do 112? Que no vídeo eu deixei claro ali. Fala assim, cara, é a primeira vez que eu entro nesse caminhão. Ah, esse cara é caminhoneiro e nunca sabe onde tá o afogador de 112. Mas se eu nunca entrei dentro dessa merda, como é que eu vou saber onde que é o afogador de 112? Posso entrar até dentro de um caminhão moderno desses aí que eu nunca dirigi aí. E eu vou, 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 assim, pra que que serve esse botão aqui se eu nunca entrei dentro dele? Tipo, olha só, tipo assim, a humildade das pessoas que elas não têm, né? Tipo, não aceita você não saber. O cara quer ser foda em cima de você. Eu não conheço, hein? Nunca entrei. Falei no vídeo, fiquei até emocionado. Falei, cara, sempre vi esse caminhão no Brasil, tudo mais, mas nunca tinha entrado dentro de um. O cara é caminhoneiro e dá uma de caminhoneiro e não sabe onde é o afogador de 112. Sei lá, saber de pôr de afogador de 112. Você não acha que liga o caminhão lá? Nunca entrei dentro? Eu quero ver você dentro de um fenemê aí, não sei do que, o caralho A4 aí, esse caminhão antigo aí, uma muriçol aqui. Vai ser a mesma merda, velho. Você não põe a mão. Nunca entrei. Mesma coisa se amanhã pegar um trabalho aí, o cara fala assim, ó, você vai puxar uma máquina pesada em cima de uma prancha. Eu nunca fiz, cara. Eu nunca puxei máquina pesada em cima de prancha. Eu tenho que ir lá pedir alguém. Fala assim, cara, me ajuda, porque eu não sei. Eu não sei, não sei fazer. Porque eu nunca fiz, cara. Tá aí pra aprender. Não é feio falar. Fala assim, ó, cara, eu não sei. Meu limite é aqui, ó. Até hoje. Chego num lugar aí, tem lugar pra fazer isso. Eu paro e vou perguntar. Falo assim, ó, desculpa. É a primeira vez que eu venho aqui, eu não conheço o lugar. Como é que eu manobro aqui? Eu sei manobrar caminhão. Mas como é que eu manobro aqui? Eu vou lá e pergunto. Como é que... Nos primeiros supermercados aí que eu não conheço, eu chego lá e pergunto. Como é que o pessoal faz aqui dentro? Porque na minha cabeça, eu penso, ah, se eu for lá fora e virar o caminhão e voltar de ré pra mim é mais fácil. Falo assim, não, não, não. Você dá o giro aqui dentro, faz assim, é o que todo mundo faz. Tem pessoas que não aceitam. Tem um cara que chega lá e fala assim, não, 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 foda. Aí vai lá e faz merda. Todo mundo tem um limite. Todo mundo tem uma... Né, é aqui, cara. Seu limite é aqui, ó. Não tenta passar pra lá, porque você não... Vai fazer merda. E o que eu não sei, eu não sinto vergonha de falar. Cara, eu não sei, me ajuda. Pode me ajudar? Me ajuda. Eu chego no David direto. Fala assim, cara, tô comprovendo isso aqui. Tô comprovendo aquilo ali. Que merda de papel é isso aqui? O governo mandou aquilo ali. Me ajuda, cara. Por favor, me ajuda. Não é feio pedir ajuda. Feio ir lá e fazer merda e depois ficar aí com aquela cara de trouxa aí. Fala assim, que caralho, que merda que eu fiz? Logo que chega o papel do governo lá, que eu não sei nem o que é aquela merda lá. É P, não sei o que. 40, não sei o que lá. 60, não sei o que. Uns códigos lá. Eu pego esse papelzinho lá, na maior humildade, vou lá no escritório dele. Fala assim, cara, tem um minuto aí pra mim, hein? Me ajuda aqui, cara. Eu não sei o que é isso aqui. Ah, não. É assim, 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 assado. Ó, isso aqui, isso aqui, aquilo ali. Poxa, obrigado. Eu tô aprendendo. Todo dia eu aprendo. E é o que muitos não aceitam, né? Não é só, né? Não é só no Brasil, né? Isso é no mundo todo, né? Aqui é cheio de negro também, galudão, né? Melhor, aqui tem muitos também. Lá na Itália tem pra caralho. Então, italiano também, né? Italiano descobriu o mundo, né? Italiano é o rei na barriga, porque a civilização começou no Império Romano. Então, eu sei tudo. E é foda, velho. Você vê os caras assim que não... Você vê os caras quebrando a cabeça, se fudendo e não abaixa a crista de jeito nenhum. Vai lá de toda forma. Eu ainda não tô onde eu quero chegar, né? Devagarzinho, eu tô construindo o meu castelinho pra amanhã eu sentar lá tranquilo e apreciar o que eu fiz, né? Deixar alguma coisa pros filhos e tudo mais. Pra mim, na minha experiência, esse tempo todo que eu tô fora e tudo mais, pra mim vivendo nesse mundo aí, a vida é sempre uma escola contínua, velho. Você tá sempre aprendendo. Todo dia. Todo dia tem algo de novo. Todo dia. Não adianta nada querer dar uma de... né? Porque não funciona assim. Olá. Reflexão do Clã Club. Beijo na bola. Até a próxima. Fumam. 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 Fumam.